Então, a gente já está perto de terminar isso aí, porque isso aí não vai demorar muita coisa. Por exemplo, a gente vai falar que a oração é condicional quando ela indicar uma condição, não é isso? E aí nós vamos ter o si como a condição mais importante, porque ela é a que mais aparece. E aí a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com o si, porque por ter condição, na maioria das vezes, ele pode atrapalhar a gente. Ok? Porque o que acontece? O si tem alguns outros valores. O si pode ser calva e o si pode ser concessão. Só que esses valores, eu acredito que não apareçam em uma prova como a essa. Se alguém aqui presente estiver pensando em fazer também, se recebe, aí beleza, o si pode ter esses outros valores em uma prova como a gente presente. Na essa, se ele aparecer, vai aparecer com condição. Só que a gente tem que ter cuidado com construções desse tipo. Se eu tiver falado no salão, a palavra não pode nem ter. Então, se tiver assim, se João saiu, não o sei. A prova vai pegar e vai jogar essa primeira frase aqui, com esse si, só que ela não é uma condicional. Ela é o quê? Não sei se João saiu. Então, como é que você pode ser concessão? Não sei se João saiu. Não sei se João saiu. Não sei se João saiu. Substantiva. Ok? Então, sua prova pode chegar e fazer a inversão. Porque você tem... Não sei se João saiu. Na frase, não sei se João saiu. É uma ação subordinada substantiva. Como é que eu posso ficar com a restante? Em relação à função sintática dela. Qual é a função sintática dessa oração? Não sei se João saiu. Oi? Não sei se João saiu. É uma objeção direta. Certo? Então, você tem aqui. A oração subordinada substantiva objetiva direta. Só que ela está aparecendo no início da frase. Como ela está aparecendo no início, eu tenho que colocar essa vírgula. E aí, a sua prova quer fazer o quê? Ela quer que você confunda aquela estrutura com essa estrutura aqui. Veja a diferença que aqui tem. Se eu conhecesse, não condenaria. Aqui eu tenho uma ideia de condição. Vai trazer a ideia de hipótese. Se você conhecesse alguém, você não condenaria essa pessoa. Só que aqui não. Aqui é, se João saiu, não sei. João sair não é uma condição para eu não saber. Ok? Agora, não condenar é uma condição de conhecer. Na verdade, é uma consequência da condição de conhecer. Então, a gente tem que ter cuidado. Porque a sua prova pode pegar esse fim e colocar ele no início da frase para você se atrapalhar. Ok? Para isso, acho que não tem problema com as condicionais não. Conformativa. Essas daqui, não é nem que elas sejam difíceis. O problema dessas orações aqui, na verdade, é que tem construções como essa. Então, aqui, todos agiram como o diretor mandou. Eu posso falar que esse como for o conforme. Na conformidade, eu vou ter duas coisas que acontecem em conformidade, ou seja, uma forma que acontece de acordo com a outra. E esse como é o que pode confundir em relação a constituações comparativas. E aí, para você distinguir esse como de que é conformativo, como como que é comparativo, o ideal é que você faça a substituição. Então, você faz a substituição do conforme e o significado é o mesmo, então você tem conformidade. Ok? Para isso, as outras conjunções não vão atrapalhar. Pegar o circuito, o consulante, as outras conjunções vão ser de boa para a gente. Consecutiva. As consecutivas, eu estou sempre impressionado que a gente falou das consecutivas. Elas também têm alguma coisa que ajuda a gente, que é isso aqui. Você tem outras conjunções, você faz de modo que, de soft key, mas a principal conjunção consecutiva é o que é o sanador. Eu sei que eu não falei outras, mas eu estou lembrado, é que a gente falou, eu não falei. Então, aqui o que é que vai ajudar a gente, antes daquele Q, geralmente você vai ter aqui um Tão, 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 e esse Tão aqui, ele não faz parte da oração, mas ele vai te ajudar a entender que ali é uma consequência. Ok? Eu venho apresentando. Finalidade. Eu lembro você de finalidade. Na dúvida, vamos ver de novo. Então, o que é que acontece? A finalidade, como eu tenho muita preocupação, ela vai indicar uma finalidade, ela vai indicar um objetivo. Sabe quando você começa a centralização, você vai fazer a sua solução, e aí você coloca, para que o problema seja resolvido, isso é uma finalidade. Quando você faz a sua solução, você vai se torna uma finalidade. então, vai ser sempre um objetivo em relação à ação principal. Então, o objetivo é que o novo possa emergir. interromper uma partida com o objetivo em relação à ação principal. Então, quando você tem um objetivo, você tem uma finalidade. As conjunções que nós vamos ter são essas daqui. Eu acho que a gente fala uma finalidade, a gente fala um porquê. O porquê, ele pode ter um uso final. Ele pode ser uma conjunção final. Só que esse porquê é não. Eu não tinha pegado os outros na DGN, que eu queria somentar. O porquê como finalidade, ele não é comum para a gente. Por causa disso, até a gente, que a ERA não trabalha com isso. Mas, é bom que você saia. É possível que você use o porquê no lugar de um paraquê. Por mais estranho que esse porquê parecem para a gente. Só que uma coisa aqui é que eu quero que a gente fique atento a isso. O velho submete para que o novo possa emergir. O jogador interromper a partida para que o colega fosse favorito. Paraquê é uma conjunção, uma alocação conjuntiva típica de finalidade. Beleza? Esse verbo aqui, possa, ele está em que modo verbal? Vamos só ter três. Indicativo, subjuntivo e caráter. Mais, 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 mais. Qual? Subjuntivo. Subjuntivo. Indicativo seria após. Fosse. Qual a outra? Fosse também é subjuntivo. Então, gente. Se eu tirar o quê? Vocês fariam uma alteração aqui? O velho sobre o velho para o seu o quê? Tirar o quê? Eu posso falar o quê? Para o novo poder e o quê? É isso. Pensem como falante, né? Então, se eu tiro o quê? Vai ficar o velho sobre o velho para o novo poder e o quê? Aqui a mesma coisa. Se eu tiro o quê? Como é que fica a praza? A segunda. O jogador interrompeu a partida para o colega e o seu socorrido. Como falante, a gente sabe também. Então, o que é que vai acontecer? Geralmente, quando a gente tem um para que e um verbo no subjuntivo, ou então se você tiver apenas um para e um verbo no infinitivo, geralmente a finalidade. Ok? Geralmente, vai ser a finalidade. Se não for a finalidade, é o quê? É um exemplo como esse aqui. O filme era muito bom para que eu deixasse de ver. Isso aqui não é uma finalidade. Vai ser o quê? O que você imagina que seja? O filme era muito bom para que eu deixasse de vê-lo, ou você já está bem grandinho para precisar de uma babá. Veja que essas duas construções se parecem com as de cima. Eu deixar de ver é a causa de o filme ser bom? Não, mas é isso aqui. Explicação? Aí é subordinado. É subordinado. É a causa. Consequência. Então, veja, o filme é muito bom é a causa. Eu não deixar de ver o filme é a consequência de ele ser muito bom. A mesma coisa ali de baixo. Você já está bem grandinho. Isso é a causa. Para precisar de uma babá. Ou seja, você não precisa de uma babá. É a consequência. Então, quando você tiver esse tipo de construção, para que e subjuntivo, ou então para mais infinitivo, você vai ter duas possibilidades. Na maioria das vezes, você vai ter finalidade. Se não for finalidade, vai ser consequência. E sendo consequência, é uma consequência vista como uma consequência impossível. Ok? E outra coisa. Quando você tem essas construções, veja que eu destaquei o muito e o bem. você vai ter um advérbio de intensidade na primeira oração. Beleza? Então, já são algumas pistas para a gente ficar atento. No caso de uma prova como a ESA, eu acredito que o mais fácil é que eles cobrem como finalidade. Mas a ESA, às vezes, apronta. Ok? Então, é bom a gente ficar atento. Proporcional. Creio que seja mais fácil. Inclusive, eu não consigo lembrar de cabeça uma questão que envolva proporcional. Eu acho que tem uma da EA, porque a proporcional não dá de cabeça a vocês é por causa das conjunções. Não atrapalha. Beleza? Na verdade, eu só peço que vocês tenham cuidado com a medida aqui. Vocês já devem ter visto, ou se não viram, podem ter passado inconscientemente. algumas pessoas escrevem na medida que ou na medida em que. Inclusive, já vi isso em livros mesmo. Mas, ainda é algo que não é bem visto. Beleza? Então, usem sempre a medida aqui. Nunca usem na medida aqui ou na medida em que. Com crase. Sempre com crase. Beleza? Ou a proporção que é a mesma coisa. Com crase também. E na proporcional, você vai ter duas coisas que acontecem, né? Aumentam ou diminuem proporcionalmente. Esse mais e aquele menos ali que estão entre parênteses, eles não são conjunção. Eles vão ajudar para você construir essa ideia da proporção, mas eles não são conjunção, ok? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa assim aqui, né? Quanto mais pensar lá no recado, a primeira oração é a oração subordinada, é a oração que tem a conjunção. Mais enfesado e africano. Esse mais aí é só um adverbo de intensidade. Ele ajuda a gente a entender a ideia de proporção? Sim. Eu acho até que se a gente tirar, a frase fica estranha. Mas ele não é conjunção. A propósito, conforme pode funcionar como proporcionado. Beleza? Se a gente falar assim, conforme o aluno vai estudando, mais ele vai aprendendo. Conforme pode ser usado como proporção. Mas eu acredito que a Eza não trabalha com isso. Temporal. Temporal é de boa para a gente também, porque indica tempo. Vai indicar tempo. Creio aqui que talvez o desde que seja assim é que a gente tenha que tomar um pouco de cuidado, porque desde que pode ser condicional. Se eu falo assim, desde que entrei no curso, venham aprendendo bastante. Esse desde que é temporal. Eu venho aprendendo desde que entrei no curso. Agora, se eu falar assim, você será aprovado desde que estude bastante. Aí é condição. Beleza? Aí já vai ser condição. O mal é uma derivação imprópria ali. Ele está funcionando como conjunção. Eu acho que a gente usa esse mal muitas vezes sem perceber. Tipo, mal cheguei em casa, já tive que sair de novo. A gente usa muito esse mal e às vezes não percebe. Ele está funcionando ali como uma conjunção temporal. Nós temos essas novas. Beleza? São muitas e são. Não vou dizer que não são muitas orações, até porque vão ter mais duas. Mas, de qualquer forma, nenhum nome vai te atrapalhar. Então, se sua prova te der uma oração e pedir que você classifique, os nomes vão ser esses. Temporal, condicional, final, concessiva. São nomes que dão para você entender o que está sendo pedido. Da mesma forma que se ele pedir assinale alternativa onde há uma oração temporal, você vai procurar uma que indique tempo. Então, os nomes ajudam. Então, é muita coisa para decorar? Seria se fosse o caso de você ter que responder uma questão exclusiva. Se você tivesse que lembrar e escrever lá, tudo bem, poderia ser muita coisa. Mas, como você vai ter opções, então, eu acredito que acaba não sendo muita coisa porque os nomes ajudam. Beleza? Essas são as nove oficiais. Nós vamos ter mais duas. Não lembro da ESA trabalhar com essas duas, mas é bom a gente ver. E não são mais difíceis. Modal vai indicar modo. Beleza? E, no caso das modais, vai facilitar porque eu só vou ter sem Q. Então, se a modal for desenvolvida, eu vou ter sem Q. E a última é a locativa, que vai ser introduzida por onde. Ok? Só para a gente fechar e agora fechar de fato esse assunto, a gente ainda tem algo chamado oração reduzida. Eu acho que a gente tinha chegado nas orações reduzidas na aula passada. Eu acho que a gente tinha chegado nas orações reduzidas. É isso. Agora que eu lembrei, quando a gente chegou nas reduzidas, bom, vimos de novo, né? As orações reduzidas... Já que a gente já falou, tentem me lembrar aí. Qual é a diferença da oração reduzida para a oração desenvolvida? Pelo menos a gente sabe que você consegue pegar a diferença de reduzida. Não, não, não pode ter. Não tem a oração. Não tem conjunção. Isso é uma coisa que importa, né, Jair? Oração reduzida não tem conjunção. Então, veja. Aqui, por exemplo, aqui tem preposição, aqui tem preposição, preposição, preposição. O que eu nunca vou ter é conjunção. Beleza? Eu nunca tenho conjunção em uma oração reduzida. Só que eu tenho outra coisa que vai ajudar a gente, né? Vai fazer a gente perceber essas orações reduzidas. Essas orações reduzidas de quê? Vamos fazer o seguinte. Qual é a oração principal? Nessa frase aqui. Este piloto é capaz. Ah, número 5. Desculpa, eu não estou falando muito bom. Este piloto é capaz principal. A oração reduzida vai ser de fazer a provasência incrível. Não é isso? O verbo aqui da oração principal. Ele está ligado entre o piloto. Assim. O verbo é que é. É ele que eu quero fazer. Presente e indicativo. É isso? Fazer a provasência. Vamos fazer aqui. Infinitivo. É isso? Fazer estado infinitivo. Então, outra coisa que a gente vai perceber de diferente é nas orações reduzidas, o verbo da oração subordinada sempre, absolutamente sempre, estará em uma forma nominal. Quais são as formas nominais? Infinitivo. Só vou tomar mais duas. Deu muito assim. Infinitivo geral. Deu muito assim. Ok? Então, eu desconfio que a gente já fez a andagem sintática dessas orações, mas mesmo assim, vamos fazer de novo só com garantia. Não convém proceder assim. Qual é a função sintática de proceder assim? Não convém proceder assim. Se tiver aqui, é um sublinhado. Não convém proceder assim. Não convém proceder assim. É ter que analisar o verbo subi. Ter que analisar o verbo subi. Transitivo e transitiva de ligação. O grande problema é que... Qual é o sujeito? Tá bom, então não convém dizer qual é o sujeito. É tudo. Tu é o sujeito de proceder. O sujeito de convém. É proceder assim. Beleza? O verbo convir é transitivo. Alguma coisa convém. Alguma coisa não convém. Beleza? Então, o que é que não convém proceder assim? Isso não convém. Eu acho que o que acaba complicando um pouco a gente é que a gente fala mais é convém de isso. Não é convém de isso. Convém. No máximo, acho que na redação, acho que às vezes a gente fala assim, convém analisar os pontos positivos e negativos. Então, de qualquer forma, é alguma coisa convém. O verbo convir é um verbo transitivo. Então, isso aqui é o sujeito, certo? Sendo isso aí o sujeito. Qual é a oração subordinada que exerce a função citática? Substantiva, gente. Pode ver, né? Substantiva. Então, o nome dessa oração toda aqui, proceder assim, ela vai ser oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Bom, o que é que a gente mudou aqui em relação ao que a gente estava vendo, eu vou acrescentar, reduzida de infinitivo, apenas isso. Então, a gente vai fazer a rática do isso. Continua usando a rática do isso. Isso não convém. Sujeito, pronto. Isso, isso. E não vai ser o sujeito. Então, pronto. O que eu acho que acontece é que nós temos algum sério. Porque a gramática da Matheira, ela vem e coloca no mesmo grupo com verbos que não são exatamente iguais. Nós temos alguns verbos que nós chamamos tradicionalmente de intransitivos. Eles têm algumas características diferentes. Como bem a gente fala, exatamente, sus. Mas acontece que, geralmente, o sujeito desse verbos aparece a coisa, o verbos. Como bem a Deus. Você pega a coisa de chegar. Chegar, o mais natural para a gente é falar que chegou o aluno, que vem de falar, o aluno chegou. E aí, nesses verbos, como os verbos costumam aparecer após o pé, nós temos uma avalção que é um objeto. Por isso, muitas vezes, a gente não fala de formância que fala, chegou o estado, veio de chegar ao estado. Ok? E aí, eu acho que é isso que acontece. E muitas vezes, em vez de pensar que isso não convém, a gente pensa que não convém isso. E aí, a galera vai trabalhar. Mas, aqui, o índio não aceita viver sem liberdade. Viver sem liberdade é o quê? Quando eu falo é o quê, eu quero saber a função sintática. o índio não aceita é o quê? Viver sem liberdade. Não aceitamos. Viver sem liberdade é o quê? Só o índio não aceita. Vamos analisar. O verbo aceitar. Transitivo, intransitivo ou de ligação? Ele é intransitivo? Se ele é intransitivo, quem é o sujeito? Se viver sem liberdade é o sujeito, o índio é o quê? O índio não aceita isso. O índio não aceita isso. É isso. Está correto. O índio não aceita isso. Qual é a função sintática do isso? Adjunto? Que tipo de adjunto? Adnominal ou adverbial? Adnominal? Adnominal. Ele está modificando que palavra? Índio? A gente está cometendo um erro básico aqui. Se eu posso substituir por isso? É uma oração substantiva, adjetiva ou adverbial? Qual é a oração que eu substituo por isso? Substantivo. Apenas a oração substantiva pode ser substituída por isso. Se ela é substantiva, ela já não é adjunto. Nenhum dos dois é adjunto. Se eu falo assim, eu aceitei o seu pedido de desculpas. Esse o seu pedido de desculpas é um objeto, certo? Viver sem liberdade é um objeto direto também. Eu não entendi o que é que vocês fizeram. Porque vocês chegaram aí. O índio não aceita isso. O índio não aceita. Então, viver sem liberdade é um objeto direto. Qual é o nome completo dessa oração? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida, definitiva. Beleza? Não. Mas veja bem, você não vai ter que escrever isso. Não, mas não é você que vai ter que colocar lá. Vai estar nas alternativas. E, às vezes, algumas provas facilitam, velho. Inclusive, já tem uma questão especial, que é uma questão mais antiga, deve ser 2010, eu acho, que ele trazia, assim, tipo, eu acho que eram duas orações reduzidas e uma oração principal. Não lembro exatamente como é. Só que em uma das reduzidas, era adverbial. Você tinha que identificar qual era o tipo de adverbial. Só que nas alternativas, a alternativa correta estava lá, né? Sei lá o quê, sei lá o quê, reduzida de infinitivo. E nas alternativas erradas estava a reduzida de participio, reduzida de gerúndio. Então, você não precisava nem se esforçar tanto. Bastava você identificar que aquilo era o infinitivo e você já acertava. Então, se você tivesse que lembrar, como é o caso, como é o que está acontecendo agora, aí é difícil. Mas lá na prova vai estar escrito. Então, você só vai precisar fazer análise. Nada me impede de ir agora. De ir agora. Função simpática. Nada me impede disso, não é? Então, alguma coisa impede alguém de fazer algo, não é? Decidir agora é um objeto indireto. Falação subordinada, substantivo, objetiva indireta, reduzida de infinitivo. O essencial é salvarmos nossa alma. Salvarmos nossa alma. Eu não repeti funções sintáticas. Qual é o verbo da oração principal? Na quarta. Qual o verbo? É, que é um verbo de... Portanto, salvarmos nossa alma é o quê? O predicativo do sujeito. Este piloto é capaz de fazer acrobacias incríveis. Veja que eu tenho mais uma vez o verbo ser. Só que o predicativo do sujeito na cinco é qual? Então, o predicativo do sujeito na cinco é qual? Capaz. Então, eu não quero saber o predicativo do sujeito, né? De fazer acrobacias incríveis é o quê? Função sintática. Eu posso falar... Não, não, não. É o objetivo indireto. Eu posso falar... Este piloto é capaz disso. Eu posso? Então, ela é substantiva. Sim, ela é substantiva. Vocês falarem o objetivo indireto. Eu já falei que não repeti função sintática. Mas, isso lá na prova pode ser que repita, né? Porque eu quero saber o seguinte. Para ser objetiva indireta, eu preciso de um verbo transitivo indireto. Ou então, bitransitivo. No mínimo, o verbo tem que ser transitivo indireto. O verbo da oração principal na quinta é qual? É. E vocês acabaram de me dizer que esse verbo é de ligação. Então, não tem como eu ter o objeto indireto aí. Ok? Predicativo do sujeito é capaz. Na verdade, tudo isso, né? Capaz de fazer tudo isso é o predicativo do sujeito. Verbo nominal é uma classificação do predicado. Nem é o caso. Mas isso seria uma classificação do predicado. De fazer acrobacias. É algo que se refere a que palavra da frase? Capaz. Capaz. Complemento do sujeito é um complemento. Complemento? Complemento o quê? Nominal. Nominal. É porque os objetos são complementos verbais. É um complemento nominal, gente. Por que é um complemento nominal? Complemento. Oi? Ele está se referindo a um adjetivo. Capaz é um adjetivo. Ok? Tem que ser preposicionado. Obrigatoriamente preposicionado. Ok? Veja, inclusive, que não dá para tirar a preposição se fosse... Este piloto é capaz de fazer acrobacias incríveis. Está parecendo um índio falando. A sexta. A sexta. Não é... Não é das mais difíceis. É bonita e inteligente. Só te falta uma coisa. Seres mais humildes. Aposto. Então, ela é uma apositiva. Ok? Vamos lá, galera. Atenção. Vamos lá. Da um até a seis, todas elas são substantivas. E aí eu vou ter subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal, apositiva. A única coisa que vai mudar é que você vai acrescentar reduzida de infinitivo para cada uma delas. Essa sétima é uma oração adjetiva. O capitão não era homem de se entregar facilmente. De se entregar se refere a homem. Homem é um substantivo concreto, certo? Então, isso aí é um adjunto adnominal. Só que nas adjetivas, a gente classifica de duas formas quais são. Uma oração adjetiva pode ser o quê? Restritiva ou explicativa? Qual é a principal diferença entre elas, superficialmente falando? Que a gente olha... Oi? Oi? É a vírgula, a vírgula, a vírgula. Não, porque as orações adjetivas são introduzidas para o pronome relativo. Mas, para você diferenciar se ela é restritiva ou explicativa, aquilo que é superficial, que você olha para o texto e vê, é a vírgula. Quando ela é reduzida, é a mesma coisa. Nesse caso aí da sétima tem vírgula. Então, ela é restritiva. Se eu quisesse fazer explicativa, eu colocaria uma vírgula, ok? E aí, o que é que vai ser? Oração subordinada, adjetiva restritiva, reduzida de infinitivo. Da 8 a 14, todas são adverbiais. Toda oração adverbial exerce a mesma função sintática, adjunta adverbial. O que vai diferir entre elas é a circunstância. Então, aquela questão de causa, tudo isso que a gente acabou de ver. Causa, condição, é isso aí que vai diferenciar, que vai ser diferente. Ao despedirem-se, choravam. Essa oração número 8 aí. Ao despedirem-se. Ela indica que circunstância causa, consequência, modo, tempo. Se despedirem-se, choravam enquanto se despediam. Beleza? Ó, essa questão da consequência, eu entendo, porque... Isso, o que acontece? Oi? Oi? Como é a oração principal, não tem o que a gente classificar chorar. Mas, ó, tem uma coisinha aqui que a gente vai conversar. É o seguinte. Um dos grandes problemas das orações reduzidas, e isso costuma acontecer com as reduzidas de gerúndio ou de participio, não é esse caso, é que às vezes você tem possibilidades, mais de uma possibilidade. Beleza? Não sei de um caso disso acontecer com a reduzida de infinitivo, mas nas outras acontece. Então, pode ser que, em alguns casos, você consiga classificar em duas formas. Tem uma. Eu acho que uma reduzida de participio aqui, isso vai acabar acontecendo. E aí, por isso, na redação, eu até prefiro que vocês não façam orações reduzidas, porque pode ficar ambíguo essa redação. Mas, nas reduzidas de infinitivo, eu nunca ouvi falar dessa questão aí, dessas possibilidades. Uma coisa que pode facilitar a vida da gente é o seguinte. Se você tiver alto, em um infinitivo, tempo. Beleza? Então, se for alto, mas infinitivo, você tem tempo. O animal feroz mata para se alimentar. Finalidade. Final também estaria certo, até porque o nome da oração é final. Final. Aprenderam a ler sem terem frequentado a escola? Não. Eu quero classificar o sem terem frequentado a escola. Então, a gente já viu isso mesmo, né? Condição? Concessiva. Com S? Com S, acho que não tem não. Não, estou tentando lembrar. Com S, acho que não tem não. A gente tem muita concessiva. Essa, por exemplo, você falou o quê? Aí é concessiva, né? O que seria? Eles aprenderam a ler mesmo sem terem frequentado a escola. Com S, não sou subordinada. Inclusive, eu até não gosto de fazer muito isso, mas quando eu estudava isso na escola, uma coisa que me deixava realmente confuso, era o professor chegar embaixo da oração e ia colocar O.S, S, S, S. Ficava um monte de S. Eu ficava doido com aquilo ali. Mas, depois, quando você olha com o machucado, não é algo tão complicado. Oi? Mas é porque ficava muita coisa. O, S, 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 S. Eu me perdi a no exército. Ah, subjetiva, realmente. Subjetiva, pode ser subjetiva. E esse é o excesso? Ah, subjetiva, não pode ser excesso. Ainda vai votar. Reduzida, reduzida. Você não sairá sem antes me avisar. Aos poucos, eu vou votar só no mesmo. Isso, isso. E aí a gente conversou. Se a frase for, você não sairá se não me avisar. Reduzida? Você não sairá se não me avisar. Não. Por que não é reduzida? Porque o verbo está no... Mas está no infinitivo, é reduzida. Mas vamos lá. Não é reduzida. O verbo não está no infinitivo. A do quadro, sim. Eu estou falando do exemplo que eu falei. O exemplo que eu falei. Você não sairá se não me avisar. Não, não é coordenada. Ela é condicional também, só que ela não é reduzida. Você não sairá se não me avisar. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma diferença. Qual é a diferença? É o se e o sem. Sem é preposição. Se é preposição, então aquele é avisar é infinitivo. Se é conjunção, então avisar é futuro do subjuntivo. Beleza? E a gente começou porque eu falei, usa um verbo irregular. Então eu posso colocar, por exemplo, você não sairá se não tiver me avisado. Percebem que o verbo ter vai virar tiver? Você não sairá se não tiver me avisado. Só que se for nessa frase aí na décima primeira. Você não sairá sem antes. Se eu for colocar o verbo ter, vai ficar como? Em vez de se avisar, colocar ter avisado. Nessa frase como é que fica? Você não sairá sem antes. No exemplo que eu dei, eu troquei por ter avisado. E aí ficou. Você não sairá se não tiver me avisado. Todo mundo concorda que isso está correto? Se eu quiser colocar esse ter avisado nessa décima primeira, como é que fica? Você não sairá sem antes ter me avisado. Percebem? Não, mas o que eu quero que vocês vejam é isso. Mas o que é que acontece? Nessa frase aí, da décima primeira, o ter está no infinitivo. Você não sairá sem ter me avisado, infinitivo. No exemplo que eu dei, você não sairá se não tiver me avisado. Futuro subjuntivo. Quando o verbo é irregular, você percebe a diferença. Quando o verbo é irregular, você não percebe, porque as duas formas são iguais. Ok? Por isso que atrapalha. Aí o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso que eu fiz, trocar por um verbo irregular. Ou pode ficar atento à questão de preposição em conjunção. Ok? Marta não veio por se achar doente. Doze. Explicativa não, porque aí todas elas são subordinadas. Não repetir, não repetir. Pense o seguinte, se achar doente em relação a ela não vir, é o quê? Causa. Por mais infinitivo, geralmente é causa. Aquela cena impressionou muito a ponto de lhe tirar o som. Consequência. Oi? Não é pra ser consequência? Não, foi a oitava que era tempo que vocês chegaram a falar em consequência. Décima quarta, retirei-me discreto sem ser percebido. Agora, gente, percebem como diminuiu bastante? Não existe oração substantiva reduzida de gerúndio, nem reduzida de participio. A partir de agora, ou é adjetiva ou é adverbial. Passaram guardas conduzindo os presos? Adjetiva ou adverbial essa daí? Adverbial de quê? Modo? Então, o modo como eles passaram é conduzido? Ou seria passaram guardas que conduziam os presos? Ela é adjetiva. É adjetiva. E não tem vírgula, é adjetiva de quê? A outra? Restritiva. Oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de gerúndio. Chegando lá, me avise. Agora, tudo adverbial, só quero saber a circunstância. Tempo. Quando chegar lá, me avise. Admira-me que, sendo tão esperto, você tenha acreditado neles. Não, explicativa seria coordenada. A gente aqui está pensando só nas adverbiais. Não, essa questão do tão você vai usar quando ela é desenvolvida. Não, não tem substantiva. Não, não tem substantiva. Veja bem. Não, interrogativa não. Então, calma. O que vocês acham que está acontecendo? Se alguém fala isso aí, sendo tão esperto, você tenha acreditado neles. Você imagina que essa pessoa aconteceu o quê com essa pessoa? Você fala assim, pô, me admira você sendo tão esperto, eu tenho acreditado neles. Não, não. Consessiva. Consessiva. Porque seria, mesmo que você seja tão esperto, você tenha... Mas a diversativa é coordenada. É isso, porque o que acontece? A gente imagina, pelo atraso, provavelmente, essa pessoa caiu no alaranjado. E aí você pensa, pô, mesmo sendo tão esperto, você acreditou. Então, é uma concessão. Ficando aí, nada veraz. Oi? Não. Causa também não. Porque se fosse causa, seria assim, tipo... É uma condição. Para ser causa, ia ter que ser tipo, você não verá nada porque ficou aí, só que não é o mesmo sentido. Aí, ficando aí nada veraz, é condicional. Previndo a resposta indelicada, não o interroguei. Aí é causa, né? Eu não o interroguei porque eu previ a resposta indelicada. O homem entrou na sala dando impunões. Esse é o modão. Seguindo o velho hábito, ele e a esposa iam juntos ao culto. A vigésima primeira. Tempo não. Eu não repeti nenhum. Tempo não. Conformidade. Mas, se eu não disse, se eu... Oi? Seguindo, foi não. Conforme seguiam o velho hábito. Ele e a esposa iam juntos ao culto, conforme seguiam o velho hábito. Esta é a notícia divulgada pela imprensa. Essa daí é uma adjetiva. Restritiva, mais uma vez. Eu não coloquei nenhuma explicativa, mas eu poderia só colocar uma vírgula e elas passariam a ser explicativas. Feito isto, podem sair. Essa daí eu acho que a gente tem duas possibilidades. Se eu não me engano, a gramática que eu peguei colocou de uma forma e depois, em aula, a gente acabou concluindo o outro. É adverbial. Eu quero saber que tipo de circunstância é essa. Concessiva? 23. A 22 é a adjetiva restritiva. Causa? É o seguinte, tentem colocar uma conjunção. E seria o que se fosse assim? O que me impressiona é quando você... Condição é isso. Ele falou o caso aí. Agora, é essa daí que é a que eu falei que a gente tem duas possibilidades. Além de condicional, vocês veem outra coisa? Temporal. Quando eu peguei, você acha que está em cegala? Eu peguei os exemplos, coloquei, e em determinado momento eu fui revisar e eu não repeti nenhuma. Quando eu fui revisar, aí eu passei, pô, a 23ª é condição. E aí chegou em outra, a 25ª, que é uma frase um pouco mais estranha, mas é o único exemplo que eu achei. Condição também. Pô, ela é condição, tem duas condições. Aí eu fui ver, né, pô, aí olhando o exemplo de novo, lá aparece como o tempo. Então, essa 23ª tem essa dupla possibilidade. E não é algo específico dela. Em alguns casos, a gente acaba tendo duas possibilidades. que eu poderia ser um, quando eu fizer isso, pode sair, ou se fizer isso, pode sair. Agora, essa possibilidade é só na reduzida, só na reduzida. Se bom de nada, não vai ter. Na desenvolvida, você vai ter a conjunção, é a conjunção que vai te guiar. Mesmo oprimidos, não cederemos. Mas, essa tem o mesmo, o mesmo ajuda. Nós não cederemos, mesmo que sejamos oprimidos. Concessiva, ok? Uma concessiva. Eu já falei, a 25ª é uma condicional. E a 26ª? Posemos-nos a correr, cadê? Surpreendido por repentir na chuva. É uma consequência de posemos-nos a correr? A causa. A causa. A causa. Ok? Ó, eu sei que é difícil, porque eu também tinha essa dificuldade, só que o que a gente tem que focar é o seguinte, o que você está analisando é a oração reduzida. Então, você tem que olhar onde o verbo está, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no participo, porque toda oração que tiver uma causa, a oração principal vai ser uma consequência. Toda oração que tiver uma consequência, a oração principal vai ter uma causa. Só que você precisa focar na oração subordinada. É a partir da subordinada que você vai classificar. Onde é que eu tenho uma causa aí, surpreendido por repentir na chuva? Então, essa oração é causal. Se a gente volta nessa décima terceira, onde é que está a consequência a ponto de tirar o fono? Então, ela é consecutiva. Ok? Mas sempre onde você tiver uma, a oração principal vai ter outro significado. Tranquilo? Então, gente... A consequência é causa? Não, assim, ó. Se eu falo. Cheguei atrasado porque está chovendo. A oração que eu tenho que classificar é por que está chovendo. Beleza? Por que está chovendo é a causa. Só que a minha oração principal, ela traz a consequência dessa causa. E aí, por isso, às vezes, embola na nossa cabeça. O que você tem que analisar é a oração que tem um porquê. E essa oração é causal. Se eu falo. Estava chovendo tanto que cheguei atrasado. O que cheguei atrasado é a consequência. E é o que eu tenho que analisar. É o que cheguei atrasado. Só que a oração principal traz a causa. Beleza? Então, por isso que embola o meio de campo. E aí, mesmo que você consiga perceber, depois que eu falo, o que é causa ou o que é consequência, quando a gente está fazendo ali, se a gente não tiver cuidado, a gente se confunde. Beleza? Lado bom, na prova vai ter alternativas. E aí, às vezes, pode ser que não tenha a alternativa que você está se confundindo. E aí, já facilita. O quê? Porra, já não é. Já não é. De qualquer forma. Está acontecendo com a lei? Tudo bem? Não, eu resolvo. Ah, beleza. Agora, gente, eu trouxe uma lista aqui para a gente fazer. E aí, eu espero que as coisas melhorem, porque a gente vai ver como é que isso cai nas nossas provas e tal. E com as alternativas, eu suponho que fiquem mais tranquilas. A lista, eu trouxe, comecei com questões. É A. Depois, a gente vai para as questões ESA. e aí, depois, a gente pega algumas questões de outras provas. Não, não é, não é, não é, não é. A gente vai para a ESA. No grupo? Manda sim. Eu só vou tentar aqui ver se eu consigo compartilhar. Vou mandar, vou mandar, vou ver se eu mando agora. Mas, eu estou tendo só problemas aqui para compartilhar. Acho que agora eu consigo. Pronto. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui o que está na tela. Temos três questões. Vamos começar com as questões E.A., que são questões mais fáceis. Beleza? Vocês vão ver que são mais fáceis. Quando chega na ESA, melhora um pouquinho o nível, fica um pouquinho mais difícil. Não é muito mais difícil, mas fica um pouquinho mais difícil. Ok? Nós temos três questões. Vocês conseguem fazer essas três questões em quatro minutos? Menos. Então, vamos mudar isso aí. Não, não. Então, um minuto por questão. Eu sei que para a ESA vai acabar sendo muito. Um minuto por questão, três minutos aí. Deixa eu começar a marcar aqui. Podem fazer um já, né? Vamos testando. Leitura dinâmica. Eu vou... Eu acho que eu estou com essa lista aqui no celular. Eu vou... Eu vou... Já vou mandar um grupo a... Pronto, já mandei no grupo agora. Banco, se a gente tiver tempo, eu tenho até uma outra lista aí que eu usei na A, porque a gente até responde. Claro, a galera que está em casa, basta falar que já fez, não precisa dizer ainda quais são as respostas. Porque às vezes influencia, né? Se você está em dúvida entre duas, aí alguém vai lá e responde a letra C. Oi? Não, essa foi a diferença. Não é a mesma lista, não. Se der tempo, a gente pega umas questões lá para resolver, mas não. Mas se você tem essa lista, faça também. Mas eu acho que essas primeiras questões são as mesmas. Eu acho. Eu acho que a diferença é a partir da décima segunda. Primeira questão, tá ok? O tamanho está de boa para vocês lerem? Oi? Está na sua frente ou vai tirar? Não, mas eu não sei se... Eu não sei se... Não, tipo, eu coloquei ali, caso alguém queira ver onde eu estou apontando, mas eu acho que fica muito pequeno para eles verem. Então, se você quiser tirar... Dá para ver? Fizeram? O pessoal de Casa Lima, o pessoal, pelo menos, já respondeu. Então, gente, de boa, essas três primeiras foram questões tranquilas. Só as três primeiras. Eu sei que vai depender das respostas, mas vocês acham que vocês acertaram? Estou vendo que temos um problema de confiança aqui na sala. É porque, assim, essas questões não são difíceis. Uma coisa que eu me decepciono um pouco com as questões da EA é porque, às vezes, tem umas questões que você olha as respostas aqui, vai ser boa. Aqui não é. Enquanto a ESA, às vezes, faz o contrário. A ESA tem muita questão fácil, mas a ESA, às vezes, tem uma questão que você olha as respostas. Daqui é uma mata. Aí, quando vai pegar, a questão não é tão fácil assim. A segunda não é mais fácil. É, assim, traz e não é mais fácil. Eu não sei nem dizer qual é que eu acho mais fácil, mas vamos lá. Marque a opção que apresente a explicação correta quanto ao sentido da oração subordinária. Descrevi os meninos da festa de São João como os observei. Por mais que clamassem por ajuda, ninguém me ajudou. É, Conceição? A primeira é o quê? A letra A é o quê? Conformidade. Se soubesse a verdade, não agiria assim. Não era tão fácil assim, não. Se soubesse a verdade, não agiria assim. Não é consequência, mas é o quê? Causa. Causa seria assim. Ele não agiu assim porque não sabia a verdade. Isso seria a causa. Conceição. Conceição. A situação é tal qual você mencionou. Essa daí é bem interessante, porque... Você se classificaria como? A última. A última. Proporção não. Tal qual é uma comparação. Tal qual é uma comparação. Mas é porque parece uma conformidade essa construção. Não, consecutiva não. Tal qual parece... Tal qual é comparação. Mas essa frase tem cara de conformidade. Mas vamos lá. Segunda. Assinale a alternativa com a sequência correta. Deixa eu ver aqui. Que a galera de casa está de boa. A assinale... Essa daí, ela é fácil por causa das alternativas. Assinale a alternativa com a sequência correta. A medida... Acho que aqui não precisa nem fazer a eliminação. A medida aqui é proporcional para você. Já tem a resposta correta. Eu detesto isso. Eu detesto isso. É horrível você trazer uma questão dessa para estudar. Eu soube hoje. A gente vai dar a ajuda. Oi? É proporcional. Proporcional praticamente todo o que você fala. É isso. Eu não gosto de questão falsa. Pra prova, eu não gosto de questão falsa. Claro que... Mas a medida aqui é proporção. Mas vamos supor, você bateu a cabeça e esqueceu a medida aqui. Aí vem lá. Embora... Também só pode ser concessiva. Então, continua a fase. Esse eu acho que é o que poderia ser mais difícil. Se começasse com o como. É, se começasse com o como. Mas o que acontece? Como, geralmente, atrapalha... Que como que atrapalha? É comparação e o quê? Você nem tem conformidade nas outras alternativas. Então, mesmo que você bateu a cabeça e esqueceu que é proporção e que é concessão, na última você ainda não tem a dúvida entre comparação e conformidade. Por isso que... Não é nem que a questão em si seja fácil, mas as alternativas deixaram fácil. Eu acho que se eu tivesse perguntado para vocês, sem as questões, sem as alternativas, seria uma questão mais difícil. Assinale a alternativa em que a oração em destaque é subordinada à substantiva objetiva direta. Então, vamos lá. Também não costuma ser tão complicada. A noiva exigia que todos os convidados estivessem presentes. A noiva exigia isso. O verbo exigir é um verbo transitivo direto. Sim, então é a letra A que é a correta. Pelo visto, eu tenho que falar a alternativa correta para vocês perceberem que vocês acionaram a C para perguntar. A letra A que é a correta. Ela foi fácil? Fácil, fácil. Não, eu tenho mais medo disso. Eu tenho mais medo disso. Eu acho que eu teria mais confiança. Não nesse caso, porque essa questão está muito fácil. Mas quando você pega uma questão que não é tão fácil, eu detesto começar com a letra A. Ainda mais quando você olha essa cor, a letra A parece muito certa. Mas, por meio das dúvidas, eu olho as outras. Porque eu fico muito suspeito. Mas, de qualquer forma, essa daí não é o caso. Deixa eu ver aqui no chat. Não, vamos ver aqui as outras. Seu receio era isso. Qual é a classificação dessa? Predicativa. Porque o verbo ali, o verbo ser, o verbo de ligação. Lembre-se de que o futuro depende de você. Você se atrapalhou porque serviu o se. Foi isso? Ela não é uma subjetiva. Veja que tem um dia ali. Sem preconceição. Não pode ser subjetiva. Objetiva indireta. Eu já vou falar dessa oração. E a última. A positiva. Eu acho que o si que te atrapalhou. Ah, sim. Mas é isso. É porque mesmo que eu não tiver que o dia, ela não seria subjetiva. O que é que acontece ali com o verbo lembrar? É um verbo que é curioso. Se eu tirar esse se, eu tenho que tirar o de. O verbo lembrar, ele tem com o mesmo significado, ele tem duas possibilidades. Se ele for o verbo pronominal, ele é transmitivo indireto. Então, eu tenho que falar, me lembrei do seu aniversário. Me lembrei do seu aniversário. Se eu tirar esse me, eu tenho que falar, lembrei o seu aniversário. Não posso colocar o de, não posso falar, lembrei do seu aniversário. Ok? Então, se eu coloco o si, eu coloco o de. Se eu tiro o si, eu tiro o de. Então, se eu falar o lembrei do seu aniversário, lembrei o seu aniversário. Não poderia ser lembrei do seu aniversário. Não, poderia ser lembrei. A posição do pronome não interfere nesse caso, não. Beleza? O que eu quero que vocês saibam é, se eu colocar o pronome, eu coloco a preposição. Se eu tirar o pronome, eu tiro a preposição. E não sei se lembrei da senda de áudio. E não entrando em áudio. Isso. Isso. Mas você sabe por que isso dá dor de cabeça em vocês? Porque na fala corrente a gente mistura. A gente tira o pronome e coloca a preposição. A gente fala que eu lembrei do seu aniversário. E aí é isso que vai te atrapalhar na prova. Que a gente mistura as duas focas. Então, na letra C, lembre-se de que o futuro depende de você. É uma objetiva indireta. E se eu tirar o si, eu tenho que tirar o de. E ela seria uma objetiva direta. Então, essa é a história. Quem lembra, lembrei de alguma coisa. Lembrei de alguma coisa. Não, não tem. Não, não tem. Eu vou deixar o tema com vocês. que a gente vai... Já está terminando o grosso aqui de gramática. Vai ficar mais fácil. Oi? Listo ou retação? Não, eu ia passar na aula. Eu passei na... Lembrei de ser um aniversário. Lembrei de ser um aniversário. Então, o que é que acontece? Quando tem esse mi aqui... Aí se você perguntar, professor, esse mi é o quê? É que o verbo é pronominal. O que é que é um verbo pronominal? Um verbo que sempre vai ser conjugado com o pronome. Um dos verbos mais conhecidos é o verbo suicidar. Que você fala, o homem se suicidou e não o homem se suicidou. Isso é um verbo pronominal. Quando esse pronome obrigatoriamente aparece aqui. Ele não tem significado. Ele não tem função sintática. Ele simplesmente aparece junto com o verbo. Provavelmente, questões etimológicas históricas aí na lenda. E aí o verbo lembrei é curioso. Por quê? Geralmente, quando você tem um verbo pronominal, pronominal, se você tem a possibilidade do verbo não ser pronominal, ele muda de significado. Por exemplo, se eu falo assim, o nadador se debateu na piscina. O que é que significa esse se debater? Oi? O significado do se debater. Você fala assim, o nadador estava se debatendo. Não, ele estava se debatendo. no ar, estava meio louco, estava se afogando. Agora você fala, eu debati como nadador. Qual o significado desse debater? Discutir. A gente estava ali numa discussão sobre o determinado termo. O debater se é pronominal. É isso. Geralmente, quando você tem um verbo pronominal que tem a possibilidade dele não ser pronominal, muda o significado. Então, debater se é pronominal, tem um significado. Debater não é pronominal, tem um significado. Geralmente, é isso que acontece. O verbo lembrar, não. O verbo lembrar é curioso, porque ele tem essa possibilidade de ser pronominal e manter o significado. Quando ele é pronominal, ele é transitivo direto. Beleza? Quem se lembra, se lembra de alguma coisa. Só que ele pode não ser pronominal. Quando ele não é pronominal, ele é transitivo direto. Quem lembra, lembra alguma coisa. Ok? Então, é o que aconteceu aqui. Quer dizer, aqui ele é pronominal. A preposição apareceu. Se eu tirar esse pronominal, a preposição tem que desaparecer e mudaria a função sintática. Ok? Oi? Seria duas, a questão seria uma hora. 4, 5 só. 2 minutos aí para vocês. Essa questão facilita a vida, a décima quinta não é quinta. porque ele não pede qual é a consecutiva nem pede qual é a causal. Ele pede a gente tem causa e consequência. Ele fala onde você tem a relação de causa e consequência. Legenda Adriana Zanotto Obrigado. 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 você tá aqui de boa, do nada toma um soco da ele, gratuito né e eu acho que isso acaba sendo mais prejudicial porque quando você pega uma prova difícil você tá ali 100% atento você tá o tempo todo olhando tudo, você tá na corda do chiclete, aí não, você tá passando do lado do algodão doce e alguém te dá um soco não, você tá na corda do chiclete, você sabe que você vai apanhar então você tá esperando agora, você tá ali passando do lado do algodão doce que é aquele bloco de e aí toma uma porrada é o que acontece com a Eza, você tá desatento é que é um momento que você baixou a guarda mas vamos lá aqui não é o caso dessas questões, essas duas aí creio que não são, quer dizer a quarta nem tanto, a quinta já é um pouco mais difícil em relação à classificação das orações coordenadas sintéticas destacadas, assinale a alternativa incorreta, na verdade o grande problema da quarta eu acho que é se você não perceber que é incorreta e isso pode parecer brincadeira mas muitas vezes a gente fica cego na hora da prova e aí você passa e você já vai pras alternativas e aí você vai na primeira ela não só foi a primeira mas também foi a mais aplaudida mas é isso, a gente tem que ter muita atenção eu acho que eu já falei no meu primeiro vestibular na UNEP foi uma questão de espanhol que era nessa pegada de marcar incorreta o vestibular já tinha passado um tempo depois eu vi a correção quando eu estava na casa de um amigo eu fui ver a correção dele e aí tem uma questão que eu jurava que era uma questão de graça ele tinha marcado outra coisa não é possível, isso aqui estava de graça e aí quando eu fui ver eu vi que na verdade era incorreta e eu tinha errado vamos lá então a primeira é de fato aditiva porque ela não só foi a primeira mas também foi a mais aplaudida o mesmo que ela foi a primeira e a mais aplaudida é porque aí qual é a maldade você tem algo que a gente chama de conjunção correlata porque na letra A o não só também faz parte você vai ter não só mas também na letra B fale agora ou permanecerá calado conclusiva nem um pouco de possibilidade não seria a mesma pergunta não pode ser pode ser pode ter um só é porque quando tem dois a gente chama de correlato tipo fale agora ou permanecerá calado no caso do ou pode aparecer um só eu acho que as outras só aparecem duplicadas ora quer seja não nesse caso é alternativa 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 letra B é classificada como alternativa é isso não tem como você errar não tem como você errar porque o que acontece com o ou a depender da frase o ou pode ser adição então se ele coloca adição você pode até ficar e aí vou ter que analisar e tal mas se ele coloca conclusiva é aquela ali para não ter nenhuma dúvida de que está errado eu queria convencê-lo mas os argumentos não foram suficientes é uma adversativa é porque geralmente eu não consigo pensar um exemplo nem com oração não, mas continuaria sendo a alternativa mesmo tendo dois ou não, é porque aditivo seria assim não, é porque geralmente vem no final mas pode ser se eu falo assim ou Flamengo ou Palmeiras serão campeão brasileiro isso tem a ideia de adição serão ou não poderão ser campeão brasileiro ele dá a ideia de adição sim, letra B mas você tinha visto o que ele queria correto? tinha visto mas eu percebi que ele ia colocar esse problema e na letra D vamos lá na letra D depois vocês brigam vamos lá cumprimente-o pois hoje pois hoje venceu mais uma etapa de sua vida gente, uma coisa para facilitar a nossa vida não nesse caso mas para a gente comparar para a gente fazer aquela diferenciação por causa não era nem essa questão eu estava pensando é o seguinte é porque tudo bem a questão é sobre coordenado mas se for o caso de você diferenciar causa de explicação vejam ali esse cumprimente está no imperativo se o verbo da primeira oração está no imperativo a segunda oração só pode ser explicação não pode ser causa ok? a gente vai precisar desse conhecimento daqui a pouco pode ser sim, pode ser explicativo se tiver obrigatoriamente vai ser explicativo isso não é só você não é, pelo menos tem essa se o pois for conclusivo se o pois for conclusivo ele vai estar obrigatoriamente entre vírgulas mas o que eu peço que a gente tenha cuidado é não quero que vocês olhem para a vírgula porque se essa frase fosse assim por exemplo cumprimente o pois hoje em dia ele vence bastante eu teria que colocar hoje em dia entre vírgulas então essa frase ficaria cumprimente o vírgula pois vírgula hoje em dia vírgula ele vence bastante esse pois ficaria entre vírgulas só que ele não estaria entre vírgulas porque ele é conclusivo ele estaria entre vírgulas por uma coincidência eu tenho que colocar uma vírgula antes do pois e teria que isolar o hoje em dia então se você olhar apenas para as vírgulas você pode se confundir agora o que é que acontece vamos supor que você fala que estou achando que esse pois é conclusivo ele não está entre vírgulas então ele não é conclusivo ok se ele tiver entre vírgulas se ele tiver entre vírgulas ele vou mudar se ele for conclusivo ele obrigatoriamente está lá entre vírgulas se ele for conclusivo só que o que é que eu peço para vocês ter cuidado se eu pegar essa frase aqui cumprimente o vírgula porque eu estou colocando essa vírgula porque eu tenho que ser claro elas são coordenadas sintéticas então cumprimente o vírgula pois aí se em vez de hoje se eu colocasse hoje em dia eu teria um adverso longe então ficaria cumprimente o vírgula pois vírgula hoje em dia vírgula ele não iria atrás então veja o que acontece esse pois ele estaria entre vírgulas mas ele não seria conclusivo ok então eu não quero que vocês olhem para a vírgula para decidir o que é o pois quero que vocês olhem para a posição do pois ele está aparecendo antes de vencer seria explicativo se ele estivesse aparecendo após vencer ele seria conclusivo agora o que acontece vamos supor que você está na dúvida você está vendo um pois ali e aí você acha eu acho que esse pois é conclusivo e aí ele não está entre duas vírgulas então ele não pode ser conclusivo ok sempre que ele é conclusivo ele vai estar entre duas vírgulas mas nem sempre que ele está entre duas vírgulas ele é conclusivo entendeu seria a mesma questão da posição seria a questão da posição porque aqui ó nessa frase ele está aparecendo antes de vencer ele é explicativo numa frase conclusiva ele apareceria após vencer ok a quinta a quinta não é lá uma questão muito fácil mas eu acho que a prova facilitou porque ela pede para você marque a alternativa em que há uma relação de causa e consequência entre as orações ele não fala marca onde tem causado e fala marca onde tem consecutivo ele pede causa ou consequência então se aparecer uma oração causal ou se aparecer uma consecutiva já está correta ok uma vez quem fez uma maldade foi a afa que a afa fez uma questão assim de causa e consequência mas só que não era acho que não era com oração era com frase nominal né então tipo você tinha que pegar a ideia de causa e consequência com frases nominais e aí dependia muito do conteúdo era mais difícil como o motorista conseguiu ah eu estou lendo no ritmo diferente como o motorista conseguiu sobreviver àquele grave acidente eu tenho causa e consequência aí não né eu malmente tenho duas orações esse como vocês sabem como é que eu classifico esse como morfologicamente qual é a classe de palavra dele é interrogativo só não é pronunção adverbo interrogativo porque eu quero saber o que aí o modo então adverbo de modo não só faltou a muitas aulas como deixou de fazer de fazer prova nas datas previstas tem um causa e consequência aí qual é a relação entre essas duas orações aditiva porque essa pessoa faltou a muitas aulas e deixou de fazer provas nas datas previstas adição a criança era tão determinada como seus pais o foram em seus tempos de escola essa é maldade essa é maldade essa letra C aí é o que? comparativa o que é que eles fizeram aí? jogou o TAM antes eu acho que se tivesse um Q ali talvez atrapalhasse né? jogou o TAM ali pra poder ver se atrapalha como consecutiva mas não é haverá vacinação no próximo mês como foi anunciado pelo Ministério da Saúde essa essa já acho mais tranquila o senhor falou que essa maldade é o que? é o que? ah não se fosse o que? não o que não caberia nessa frase mas se ele fizesse uma comparação com o TAM o que? poderia confundir com com consecutiva porque você tem geralmente esse TAM antes na consecutiva mas essa letra D aí? vocês marcaram a letra D? não é porque a depender da frase ela pode ser consecutiva e geralmente quando você tem TAM ele é tão importante que todos pedem autógrafo seria uma consecutiva e essa letra D? não e ela é o que? vocês conseguem perceber? conformativa né? sobrou pra gente a letra E que é a alternativa correta como estava dispensado pelo médico permanecer o resto do dia em casa a gente sabe que eu tenho uma relação de causa ou consequência ou melhor de causa e consequência nessas orações mas a oração aí é como estava dispensado pelo médico essa oração é causal ou é consecutiva? causa beleza? como sim inclusive como no início de frase só pode ser causa não pode ser explicação vamos vamos ver essas três aí vou dar três minutos não uma das diferenças na hora da prova vocês vão fazer um minuto por questão porque tem outras coisas envolvidas a gente não não eu não acho que eu não acho que eu não 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 eu não Obrigado. Obrigado. Já fizeram as três? Não. Não tem um, dois, outro e meio. Não, já fez as três. Só as três. O problema da oitava, não temos termos sublinhados. Só a oitava, se eu não me enxergar. Ó, peraí. Façam a sexta e a sétima, a oitava, na hora eu vou... Na oitava, termos sublinhados provavelmente é coisa importante. Oi? Faltam 10 segundos, já fizeram? Não. 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 Pois e portanto. Pois e portanto. Não. Pois e portanto. E aí, podemos? Vamos lá. Deixa eu estar fazendo coisa aqui. Deixa eu estar fazendo coisa aqui. Quero, eu quero é que todos os alunos sejam aprovados. Esse é que aí, eu posso simplesmente falar, quero que todos os alunos sejam aprovados. Ou então, se eu falar assim, ele quase que se atrasou. Esse que aí, eu posso retirar da frase, ele seria expletivo. Eu nem tinha reparado nas alternativas. Mas ele coloca, fiz de sinal que se calasse. Esse que é uma conjunção. E não muda o sentido da frase, não muda o sentido da frase. Só que aí, por favor, velho, pelas alternativas, eu não consigo nem pensar como a gente poderia colocar o outro. Isso é uma conjunção de que tipo? Eu estava jurando que ia ser o tipo de conjunção. Isso daí é uma conjunção subordinada. subordinada. Substantiva ou adverbial? Que se calasse é uma oração de que tipo? E por que você disse que ela é substantiva? Ela é a final. Então, ela é adverbial. Por quê? O que acontece? Você vai fazer, você vai ter alguém e faz algo para alguém. O que é que essa pessoa fez? Sinal. Para quem? Para um ele. E com que objetivo? Que se calasse. Ok? Então, você tem uma conjunção final aí. Sétima. No período, as pessoas que ele vai atender são especiais. A palavra aqui exerce função de? Conjunção explicativa. Qual é a oração principal? As pessoas que ele vai atender é a oração subordinada. Não é isso? Esse que está substituindo de palavra. O que está substituindo as pessoas? Ele vai atender as pessoas? As pessoas são especiais. Porque ele é um pronome relativo. As pessoas às quais ele vai atender. Isso aí é um pronome relativo. Ok? Veja, inclusive, que se... Gente, se vocês tiverem... Se vocês tiverem uma oração subordinada, adverbial, no meio da oração principal... Porque veja que ela está bem no meio. Se a oração for adverbial e ela estiver no meio, ela vai estar entre vírgulas. Ok? Sem vírgula, assim, é adjetiva. E, no caso, é adjetiva restritiva. Então, esse que aí é um pronome relativo. A oitava é uma questão que ele poderia facilitar, dificultar bastante. Ele poderia simplesmente sublinhar o pois. Só que ele vai sublinhar o portanto também. E aí, tendo pois e portanto, ambos têm função morfológica de... Mas é porque ele colocou apenas a frase que a gente traduzida pelo pois. Mas aí você vai olhar o pois em relação ao conhecimento. Ele está aparecendo depois. Beleza? É porque alguma coisa que viria antes que não foi colocada. Seria mais difícil, né? Quando você olha o portanto, você não tem possibilidade. Só pode ser. É, tipo, portanto, conheci a Arie Ferreira e tal. Só que ele não colocou o que veio antes. Beleza? Vamos fazer a nona. Vamos fazer aqui rapidinho. Antes de a gente ir para o intervalo. Vamos fazer juntos. Leia o parágrafo abaixo e, em seguida, marque a alternativa que apresenta respectivamente a classificação quanto à classe gramatical das palavras em negrito. A gente tem que saber apenas a classe gramatical. Embora haja um número crescente. Embora é o quê? Conjunção, né? A gente descarta ali a letra A e a letra C. O número crescente de estudos sobre. Sobre o quê? Preposição. Preposição. A gente descarta a letra D. Sobre uso de celulares. Isso fosse consequência. Nenhum deles provou que isso aí é um... Prova o parágrafo. Oi? Sim. 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 É, isso foi do ano passado. Então, gente, vamos para o intervalo. Acho que vocês estão muito nervosos. Vamos por calma. Então, galera de casa, dois minutos aí para 10 e 11. Tchau. 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 E aí Olha, agora eu tô vendo que essa... Na décima primeira, pai tá no singular, deveria estar no singular, ok? E aí Ignorem o S Oi? Não, poderia atrapalhar vocês isso aí O pai aí tem que ficar no singular Fizeram? É, tá Espera Dá mais um minuto E aí Tchau 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 E aí Pode? Tá chegando, faltando 10 segundos Se precisar de mais tempo, falo Pode? Pode? Acho que o tempo pressiona um pouco Quando eu era... Eu nunca me esqueci, vocês me lembram do trauma Quando eu era criança... Eu até a sétima série eu era bom de matemática, né? Até o oitavo ano E aí eu era criança mesmo Eu acho que era a terceira série Quarto ano É... Por aí Alguma coisa assim Eu era a terceira série e a segunda série E aí no primeiro dia de aula A professora fez uma... Ela organizou a cadeira da sala Ela fez um concepulto pra gente fazer uma corrida E aí a gente tinha uma corrida Que era andando na sala E tinha uma conta matemática Que eram contas simples Mas eu fiquei tão pressionado com essa corrida Que eu fui e voltei sem fazer a conta Eu sabia fazer a conta Mas eu não consegui fazer a conta E agora eu estou me vingando, né? Colocando tempo pra vocês resolverem Mentira Não, mas vamos lá, vamos lá Em todas as alternativas Há orações subordinadas adverbiais Exceto Essa questão aqui A gente consegue descartar logo três alternativas Que é a B, C e D Estudou tanto que teve um ótimo desempenho na prova Isso é uma oração adverbial de que tipo? Consecutiva Estudou tanto Qual foi a consequência? Teve um ótimo desempenho na prova A letra C Você terá um excelente desempenho desde que estude É uma adverbial de que tipo? Condicional Condicional Na letra D Os alunos realizaram a prova Assim que chegaram na escola É uma? Temporal Temporal Aqui eu vou fazer uma observação Que eu nunca tinha reparado nessa questão E se chegaram na escola Eu tenho um problema de regência aí A forma entre aspas correta Seria chegaram à escola Trase Não pode ser chegar em Tem que ser chegar a Nunca tinha reparado isso Pode ser até que eu que tenha copiado isso aí Depois eu vou verificar na prova Mas vamos lá Eu vou ficar na dúvida entre a letra A e a letra E Porque na alternativa correta Eu tenho uma explicativa Sendo explicativa Ela é coordenada sintética Qual é a que é a explicativa? A ou E? A Porque a gente tem a certeza que ela é explicativa? Não Eu falei isso aqui umas três vezes hoje Oi? Por quê? Eu não entendi Não, mas é porque nas duas tem porquê, né? Tanto na A quanto na R Olhem para a primeira oração O verbo da primeira oração está em que modo? Imperativo Se você tem o verbo da primeira oração No imperativo A segunda só pode ser explicativa Ok? Quando a sua prova trabalha a diferença Entre causa e explicação Eles vão usar os exemplos Que são mais tranquilos Para você distinguir Isso não é Um especificismo Não é porque a ESA é fácil É porque o concurso não quer que a questão seja anulada Então ele vai pegar aquilo que é prototipo Beleza? Então se liguem muito nisso Se você tem Imperativo na primeira oração Se você tem desejo Na primeira oração Então você tem uma explicativa E aí Não sendo esse caso A gente fica naquela questão Que a gente tem que tentar ver O que é que aconteceu antes ou não Na letra E Eu tenho uma causa E veja que viajar É um motivo Viajar aconteceu antes De a pessoa não comparecer Então na letra E Eu tenho uma adverbial causa Acertaram a 10 Vamos para a 10ª Os dois vocábulos em destaque Dos enunciados a seguir Possuem função morfológica e sintática idênticas Eu nem entendo por que Eles colocaram 2 então Provavelmente para facilitar a sua vida Se você tiver dificuldade com 1 Você tenta fazer a questão com a outra Então eu sei aí Que esse Q Possui a mesma classe de palavra E ele possui a mesma função sintática E aí gente Uma coisa para a gente ficar atento Se esse Q Exerce função sintática Ele não pode ser Nem conjunção Nem preposição Ok? Se ele exerce a função Porque a questão Não está dizendo que ele introduz Uma função sintática Está dizendo que ele exerce Então se eu falar assim O professor disse que a aula Vai começar mais cedo Esse Q A aula vai começar mais cedo É um objeto direto Esse Q Introduz um objeto direto Mas ele por si só Não é um objeto direto Ok? Então nem preposição Nem conjunção Exerce função sintática Por isso eu já posso descartar A letra B A letra D E a letra E Eu vou ficar Entre a letra A E a C Já sei que é pronome relativo E de fato é um pronome relativo Está substituindo o termo Que veio antes No primeiro caso O pai No segundo caso O marido E aí eu tenho que descobrir Qual é a função sintática dele Eu vou pegar esse Q E vou trocar pela palavra Pai No singular Beleza? Está escrito errado ali Tem que estar no singular E aí ficaria como Pai Nunca viu o próprio filho Qual seria a função sintática De pai Sujeito Portanto esse Q É um sujeito A alternativa correta É a letra C Ok? E por que Eu falei que aquele Paz ali Tem que estar no singular Porque se ele Tivesse no plural Se a frase correta Se a frase do lado da prova Fosse no plural O verbo ver Estaria no plural A paz Que nunca viram O próprio filho Ok? Pode ir para a próxima aqui Vamos lá Três questões Três minutos Ou três minutos e meio Quatro minutos Quatro minutos Vamos Três minutos Quatro minutos e meio Quarenta e oito É melhor Vamos lá Quatro minutos Deixa eu ver logo Se tem alguma coisa Que deveria estar sublinhada Não, está tudo sublinhado Pessoal achando frio? Está frio pra caramba Eu não entendi Porque no início da aula Veio todo mundo pra cá Mas agora Estamos sem nada Querem ligar o cancelador? Não, não Nossa, a gente está esqueçado Ele está ligado ou está desligando? Está desligando Ah, está Ligado Não, está tudo sublinhado 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 Obrigado. 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 Eu acredito que se acertar uma, acaba acertando todas. Elas são muito parecidas. O risco também é de errar uma e errar todas. É porque a lógica é a mesma, não é que as orações são as mesmas. Em todos os soldados viram durante o combate que os inimigos foram derrotados. Pode-se classificar a oração que foi sublinhada como subordinada substantiva objetiva direta. Eu acho que essa questão poderia ser até mais difícil se ele não revelasse que ela já é substantiva. Você tivesse que fazer essa dedução. Mas como ele, de fato, ele te dá metade da resposta, então você não tem alternativa. Se você tem todos os soldados viram. Todos os soldados é o sujeito de vir. O que foi que eles viram? Que os inimigos foram derrotados. Isso é o complemento. É isso, não tem como a gente pensar em outra. Analise a frase e classifique o termo destacado. Era necessário que pedíssemos ajuda. Esse que... Eu posso transformar essa oração em isso. Isso era necessário. Então, esse que é uma conjunção integrante. Acertaram as duas primeiras? Como eu falei, a chance de acertar todas aí é muito fácil. E de errar todas também seria muito fácil, mas eu confio em vocês. Décima quarta. No período. Espero que ele venha a São Paulo. A oração em destaque classifica sintaticamente como. E aí? O que eu falei lá na de cima? Na de cima, ele já fala pra você que é substantivo e tal, facilita. Essa daí, ele deixa ainda, você que descubra. É uma objetiva direta. Por que não pode ser subjetiva? Qual é o sujeito de esperar? Eu. Para ser subjetiva, esse verbo esperar teria que estar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Ok? Não existe a possibilidade de ele não estar na terceira pessoa do singular e ser subjetiva. Pra ser subjetiva, por exemplo, teria que ser assim. Espera-se. Espera-se que ele venha a São Paulo. Ok? Então, aí eu tenho uma objetiva direta. Por que eu espero isso? Não, mas você tem que analisar o verbo esperar. Porque você vai pensar o seguinte, alguém espera alguma coisa. Quem é que espera? Eu, sujeito a curva. Eu, sujeito a curva. Por que eu espero? Não, não tem preposição. Não, veja bem. Isso, turma, sim, é um objeto de esperar. Que é o que você está analisando. Se você fosse analisar o verbo bi, aí seria outra coisa. A gente já ignoraria o resto. Eu tenho aqui um sujeito, que está realizado, para expressar o sujeito sempre. A São Paulo seria uma discussão de verbal. Entendeu? Porque o verbo bi é um verbo... Você vai ter que analisar a interrolação principal, ok? A mesma coisa no indicado. Você vai analisar o verbo bi. Alguém ou o outro falado, você vê o que eu te diria que eu te diria que eu te diria o caso. Ok? Por exemplo, aqui, se eu fosse fazer essa questão... Se eu tivesse um parâmetro, eu diria que eu te diria... É, é porque o verbo verbo pede... Não, sim. Se fosse o caso, se eu fosse o pedido, ele teria que ir. Se eu fosse fazer essa questão, eu colocaria, não colocaria que ela era substantiva. E dentro das alternativas, eu colocaria que isso aí é uma oração adjetiva. Porque eu acho que algumas pessoas iriam se atrapalhar. Mas do jeito que está, acabou ficando mais fácil. Qual a oração você está falando? Para ser uma completiva, com o verbo ver, eu não consigo pensar uma forma não. Mas para ser completiva, em primeiro lugar, tem que ter preposição. Em segundo lugar, não pode completar o verbo. Tem que completar um substantivo. Beleza? Então, se você falar assim, a necessidade de que se derrote os indivíduos é muito importante. Esse de que se derrote é um complemento porque a gente está completando a necessidade. Ok? Então, uma coisa, inclusive, duas que a gente tem que ter atenção. para ser completiva ou objetiva indireta, vai ter que aparecer uma preposição. E para você diferenciar as duas, é olhar o que está sendo completado. Se é verbo ou se é nome. Na teoria, é fácil falar isso. Mas na prática, às vezes, a gente se atrapalha. E não é nem que seja difícil, mas é porque você pega essa necessidade. Aí você pensa, pô, quem necessita, necessita de algo. Só que ali não tem necessita, tem necessidade. necessidade. Beleza? Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de questão. Para ser o sujeito ali, teria que ser, viu-se que os inimigos foram derrotados. Já, já vamos chegar. Vejam aí, 15h16, dois minutos. 15h16. A 17h, fica faltando uma alternativa no seu ponto colocado no quadro, eu preferi não botar ela agora. Ah, não. Não, não, não. Isso, eu sei tantogro, eu sei dépensar aqui. Obrigado. 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 Não era um craque, mas sua perda desfalcaria o time. No trecho, a segunda oração é na gramática normativa, uma oração... Ah, eu não tinha reparado, não lembrava que era essa questão. Se a gente fosse classificar essa segunda oração, ela é uma adversativa, não é isso? Isso. Por ser adversativa, ela é uma coordenada sindética. Eu não tinha reparado que era essa. Porque essa questão, ela é daquelas que você tem que ficar atento, ela ainda não é a porraça. Mas você tem que ficar atento, por quê? Quando a gente olha pra esse tipo de oração, a gente já vai classificar o final. Adversativa. Só que nas alternativas, você não tem adversativa. E é isso aí, às vezes a pessoa fica perdida. E aí? Se não tem adversativa, o quê? É isso, a gente já vai condicionado. Já vai condicionado, né? Você vê lá, já vai pra marcar adversativa. Aí tem que lembrar, se ela é adversativa, ela é coordenada. Como você tem o mais ali, ela é uma coordenada sindética, porque a conjunção aparece. Ok? A sindética, no caso, seria sem conjunção. Seria sem conjunção. Mas se fosse assim, não era um craque. Sua perda de falcariotismo. E a sindética também poderia vir entre virgulhas. Entre virgulhas. Separada por virgulhas. É isso, meu caso. Separada por virgulhas. É isso, você pode tirar esse mais dessa frase. Eu já achava que a coordenada sindética seria uma... Não, precisa de virgulha, precisa. Ela precisaria... Ela se colocou assim, não era um craque, sua perda... Poderia ser, não era um craque, vírgula, sua perda de falcariotismo. Isso poderia ser, seria possível. Seria possível. Ela seria a sindética. Mas tem que ter vírgula, obrigatoriamente tem que ter vírgula, beleza? Não existe a sindética, a verdade... Não, não, é porque depois eu... Nesse caso eu posso falar assim. Não existe a sindética sem vírgula. Só se for com ponto e vírgula. Mas tem que ter uma pontuação ali. Com ponto e vírgula? Pode ser ponto e vírgula. E se eu... Não, seria a mesma coisa, só... Tipo, não com mais. Se eu tirasse mais, eu poderia colocar... Não era craque, ponto e vírgula, sua perda de falcariotismo. Beleza? A décima sexta, que você tinha perguntado, invadiu a mente de Fabiano a lembrança de que a chuva poderia demorar mais. Completiva nominal. Completiva nominal, né? E aí veja que ele nem pede o tipo de oração, ele pede a função sintática. Por que um complemento nominal? A lembrança. Porque está se referindo à lembrança. Beleza? E aí se referindo à lembrança, lembrança substantivo. Então, complemento nominal. E aí o que é que a gente tem que ter cuidado? Se fosse, por exemplo, Fabiano se lembrou de que a chuva poderia demorar. Objetivo indireto. Só que eu tenho lembrança. E é aí que a gente tem que ter cuidado. Não, é isso, é isso. É substantivo abstrato. Então, o que eu peço que a gente tenha cuidado é que muitas vezes a gente olha para a lembrança e aí pensa no verbo lembrar. E aí vai lá, se tem preposição, é objeto indireto. Mas não, lembrança é substantivo. Aí, olha, fala. Tipo aquela questão do seu valor é substantivo. É isso, né? Eu vou repetir a exaustão isso aqui. Dá até para a gente fazer junto. Vamos fazer junto. Se ele confessou, não sei. A estrutura destacada é... Não é justamente isso, porque só inverteu. Não sei. Não sei se ele confessou. Muita gente se passa, pode ter certeza disso. Vejam aí a 18 e 19, dois minutos. A 18 que já falaram que a gente tem que ter cuidado. Pô, é a que... Deixa eu voltar aqui rapidinho, porque eu não lembro. É a que tem objeto direto, letra B. Pelo que eu estou vendo, a gente vai conseguir fazer a lista toda. Tem até uma lista da Rafa aí, que depois a gente vai dar uma olhada. Vai até 24, eu acho. Mas, é, não sei, né? Dependendo do tempo de explicação aí. Não, a gente não dá para ver, tem gente. Não, a gente não dá para ver. Não, a gente não dá para ver. Não, a gente não dá para ver. 18 e 19. 18 e 19. Se você tá no TDA19, você tem 10 segundos? Não, não. E, vou, 10 segundos. 10 segundos. Ah, claro, se precisarem de mais tempo, não tem problema. Vamos precisar de mais tempo? Não, sim. O Muén. Mais 30 segundos. Não, não. Obrigado. A décima oitava, né? A questão que eu falei. Em todos os períodos, há uma oração subordinada substantiva. É sério? A gente sabe que o truque pra você descobrir se a oração é substantiva é trocar por isso, não é? O grande problema dessa questão é que se você jogar o isso nela, cabe em todas as frases, né? Você vai falar, eu queria saber isso, ser isso, não me lembrava disso, espero isso, que seu desejo era isso. O grande problema é que quando você pega uma questão dessa, você que se preparou pra todas as pegadinhas, você vai pensar, se ele tá pedindo, onde você não tem substantiva, você imagina, ou eu vou ter uma adverbial, ou eu vou ter uma adjetiva. E a gente percebe que não é isso que acontece. A alternativa correta é a letra C, porque... Porque eu não tenho um período composto na letra C, né? Veja que na letra A você tem, eu queria saber, vou considerar a principal, qual era meu lógico. Duas orações. Sei que um dia abrirão. Duas orações. Espero que escrevas. Duas orações. Seu desejo era se tornar. Duas orações. Você vai pra letra D, eu tenho, lembrava, eu não tenho a segunda oração. Então, como eu não tenho um período composto, eu não tenho subordinação. Em período composto, eu não vou falar em oração principal, em oração coordenada, nem nada. É simplesmente uma oração absoluta, ok? E aí é por isso que é uma questão que se apresenta como fácil. Sabe, quando você vai olhar... Eu acho até que uma pessoa que não estudou, talvez até consiga perceber. E a pessoa que estudou tem um pouco mais de dificuldade, porque você estudou, você vai ser preparado para as pegadinhas. Você vai, não, aqui eu vou ter que procurar um adverbial. O cara vai lá e instalar o período simples. Então, tem que ficar atento que a letra C é correta, porque só tem um período. Tendo apenas um período, não tem subordinação. Ok? Então, não é que o truque do isso não dê certo. É porque, como eu não tenho um período composto, eu não tenho substantiva. Ok? Então, a letra C é a alternativa correta. Por outro lado, a décima nona é mais tranquila, né? Assinale a classificação correta na oração em destaque. Repetiu que não havia acontecido nada. Esse que não havia acontecido nada é o quê? Subjetiva? Subjetiva? O que é indeterminado? Como assim o verbo é indeterminado? Você quer falar em transitivo? E aí? Só eles dois fizeram? Não deu tempo de fazer. E aí? O verbo repetir, ele é intransitivo? Alguém repete ou alguém repete alguma coisa? Então, ele pede complemento. Que não havia acontecido nada. É a pessoa que está repetindo ou é a coisa que está sendo repetida? Essa oração sublinhada é a pessoa que está repetindo ou é a coisa que está sendo repetida? Por exemplo, se eu falo, João repetiu o mantra que o professor ensinou. João é o sujeito, é quem está repetindo. O mantra é o que está sendo repetido, é o objeto. Nesse caso, que não havia acontecido nada, é quem está repetindo ou é o que está sendo repetido? É o objeto direto. É o objeto direto. Para ser uma subjetiva, teria que ser repetiu-se. Ok? Teria que ser repetiu-se. E o sujeito aí? Como é que eu posso ficaria? O sujeito de repetiu. Considerando só essa frase. Indeterminado, você quer falar? Não, é indeterminado. É indeterminado porque se fosse indeterminado, você é subjetivo. Não, se fosse indeterminado, não é subjetivo. Porque se é subjetivo, como é que é indeterminado? É um sujeito simples, oculto. Na verdade, não é simples, não. É um sujeito oculto. Beleza? Não vamos confundir aqui, não. É oculto. Por quê? É porque a nomenclatura gramática brasileira não considera a existência do oculto. Ele é um sujeito oculto. O que é que acontece? Qual é a diferença do sujeito oculto para o sujeito indeterminado? No sujeito oculto, alguém fez e eu consigo identificar. No indeterminado, alguém fez e eu não consigo. Aí você pode falar sem profissão, mas eu não consigo identificar quem é aí. Aí a gente vai. Para ser indeterminado, teria que ser repetiram. Não é? Já que ele é um verbo transitivo indireto, a única forma de indeterminar seria essa. Repetiram o que havia acontecido. Porque eu não consigo identificar. Terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Sem se. Com o se, é só se for transitivo indireto. Ok? E aí seria o repetir. Se ele estiver na terceira pessoa do singular, só é indeterminado se tiver o se e o verbo não for transitivo indireto. Beleza? Beleza? Agora, deixa eu ver aqui. As questões já são espéciex, né? O nível vai aumentar um pouquinho, mas não é para tanto. Vamos fazer aqui juntos? Essa questão é um pouco chata. Assinale a alternativa correta quanto a classificação sintática das orações grifadas abaixo, respectivamente. Eu vou propor que a gente faça de uma forma diferente. Vamos fazer junto. Eu quero que a gente faça de baixo para cima. Os patrocinadores... É porque o problema aí está na letra A. O problema está na primeira. Os patrocinadores tinham a convicção de que os lucros seriam compensadores. Pensem um pouco e me digam qual é a classificação. Todo mundo consegue identificar como completiva. Por que completiva? A convicção de que os lucros seriam conquistadas. Isso. Está se referindo à convicção, que é substantivo. Impediram o fiscal de que recebesse a propina combinada. Porque o verbo impedir vai pedir o quê? Alguém impede alguém de algo. O sujeito aí é indeterminado, não é? O fiscal é o objeto, direto, e de que recebesse é o objeto indireto. Esse caso é indireto ou indireto? Isso. O verbo bitransitivo. Isso, isso. É porque como é uma questão de orações, a gente está analisando só a hora. Ofereceram a viagem a quem venceu o concurso. Mais um objetivo indireto, porque você oferece algo a alguém, algo. Viagem a quem venceu o concurso. E aí a gente vai chegar no acredita-se. Não, a gente já falou desse tipo de questão. Quem vai fazer esse perseguição vai ter uma dozinha de cabeça para esse tipo de situação. É porque o que acontece? Acredita-se que a banana faz nem a saúde? A alternativa correta pode ser que isso aí como subjetiva. Ok? E aí, o que é que a gente vai pensar? Se isso aí é uma subjetiva, esse se, como é que você classifica morfologicamente? O índice de determinação. Mas se é subjetiva? Morfologicamente. Morfologicamente, esse se. Não, morfologicamente. Objeto é sintático. Pronome, sim. Mas que tipo? É porque, tipo, sendo o índice de determinação com o sujeito. É um pronome. Pronome indefinido seria muito nenhum. É um pronome alvico. Mas, veja bem. O que pode ser entre nós? Oi? Vocês estão dando respostas que são corretas, mas não é o que eu estou querendo. Porque esse se, ele é um pronome ablicuado. Só que, por exemplo, se ele for um índice de determinação com o sujeito, ele é pronome ablicuado. Se ele for uma voz pativa, ele é um pronome ablicuado. Se ele for reflexivo, ele é pronome ablicuado. Isso dá... Eu quero saber um pouquinho mesmo. Eu quero saber basicamente aqui. Isso vai ter um índice de determinação com o sujeito. Isso é um pronome reflexivo. Isso faz parte do verbo. Ou isso aí é uma voz passiva, é uma partícula passiva do outro. É, mas... Parece ser uma partícula expletiva. Expletiva? Isso aqui, irmão, é quem está agreditando. Então, eu posso falar assim. O cientista acredita que a banana faz minha saúde. Qual seria a classificação disso aqui? O cientista acredita que a banana faz minha saúde. Não, o cientista acredita que a banana faz minha saúde. Qual seria a classificação disso aqui? Que a banana faz minha saúde. É uma... Então, isso aqui, a partir da nossa... Qual é o problema pra gente aqui? O verbo acreditar, ele faz parte daqueles anos que a gente viu, que quando o complemento é uma oração, não tem preposição. Quando o complemento não é oração, tem preposição. Então, eu falaria, por exemplo, acredito na importância, na banana, para a saúde. Veja aqui, quando não tem oração, eu falo na importância. Agora, quando eu tenho oração, eu tiro esse... Então, esse verbo aqui, eu vou classificá-lo com transitivo e direto, porque ele vai ter uma oração. E esse sim é uma partícula natural. Ok? Como eu falei, alguém que vai fazer o SP7? Então, por exemplo, o SP7, isso é uma questão do SP7, tratou isso aqui como subjetivo. Sendo isso aqui uma subjetiva, isso é uma partícula natural. Só que, recentemente, creio eu que, em 2018, a SP7 traz uma questão que tem esse sim, uma uma frase muito parecida com essa, e não considera que isso é partícula passivadora. Isso é uma incoerência da banca. E aí, eu não tenho o que fazer. É só torcer para que não apareça de novo. Vamos ver a 21 aí, vamos ver juntos? Veja que a primeira oração é uma oração reduzida, certo? E é uma reduzida de... Infinitivo, gerando de participo. 9, 21. Ao aparecerem nele as primeiras dores. Como é que vocês classificariam? Podem olhar as alternativas. Infinitivo. É uma temporal reduzida de infinitivo. É isso? Infinitivo. Oi? Sim, sim, mas é que eu tinha perguntado isso primeiro. É que eu tinha perguntado isso primeiro. Beleza? É temporal ao mais... Isso, então, ao mais infinitivo. Temporal. A gente já tem a resposta? Eu acho que já. É só penal. Dona Laurinha penalizou-se a oração principal e... Mas esse interesse não beneficiou. É uma oração coordenada, sindética, adversativa. Ok? Essa 22 aqui... Essa 22 aqui... Sabe o que eu perguntei no público do senhor? Eu perguntei no público do senhor. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer essa 22. Bom, assinale... Eu não acho que isso vai aparecer na ESA. Devia ter tirado essa questão. Assinale a alternativa em que a oração sublinhada é uma subordinada de verbal causal. O SI. A gente viu que o SI, ele normalmente é condição. Beleza? Naturalmente, ele vai ter condição. Mas ele vai ter outros valores. Ele pode ter. E aí, quando ele tiver esse valor de causa, geralmente, você pode trocar por um amequeiro ou por jaqueiro. Ok? E aí, ele tem causa. Se o guia derrubado, o rosto do foda, é por isso que ele tecava mesmo. Mas, essa oração, ela é completamente estranha. Eu diria até muito artificial. E eu nem sei dizer, porque essa frase, ela está exatamente assim na gramática entregada. Eu nem sei dizer que se eu não estivesse a gramática, eu conseguiria identificar essa atividade. Mas, essa primeira é uma concepção. Beleza? É como se fosse. Embora o VI se derrubado, o rosto do foda, é por isso que ele tecava mesmo. É por isso que ele tecava mesmo. Eu imagino que seria um rosto. Se não fosse a perícia do guia, talvez teríamos perecido todos. Essa aqui é mais de boa para a gente, né? Porque aqui eu tenho uma condicional de fato. Se tudo estava em ordem, eu não sei. Essa daqui é o quê? Se tudo estava em ordem, eu não sei. Mas, na conexão, substandiva, né? Eu não sei se tudo estava em ordem. Se os homens são por natureza e perfeita, as sociedades humanas não podem ser perfeitas. Essa aqui é a cor, né? Porque eu posso fazer o seguinte, ó. As sociedades humanas não podem ser perfeitas. Uma vez que os homens estão por natureza e perfeita. Né? E a última vez que eu tenho uma condição de lavagem. Se eu trocasse uma linha assim, eu não sei. Isso, né? Aí, seria... Isso, eu não sei. Sim, estaria com você. Está dando para mim. Está dando para mim. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Para a gente poder fechar. Para a gente poder fechar e ir para a casa. Vamos lá, vamos lá. Leia a frase abaixo e assinale a alternativa que substitui corretamente a oração grifada. Veja o que sabes tanto quanto nós. Se bem que tenha existado no local dos acontecimentos. Se bem que... Sabem me dizer qual é o sentido do se bem que? Como a gente está com o tempo limitado, né? Já que acabaram os 8h50. Se bem que é uma concessiva. Que alternativa eu tenho concessiva? Posto que. Posto que não é causa. Posto que é concessão. Ok? E a última. No período. Ninguém sabe como ela aceitará a proposta. A oração grifada é uma subordinada. Como é? Ah, vigésima quarta aí. Veja a resposta. Tô na lista. E aí? Não é moda. Não é moda. Não é melhor. Moda. Posso falar? Ninguém sabe isso. Pode. Então é o quê? Objetivo é direto. Objetivo é direto. De quem sabe isso. É o seguinte. Não deu tempo de a gente fazer as questões da lista. Eu falei, eu vou mandar para vocês. Vocês fazem o que quiserem. Então valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.